Olá, o repórter Justiça de hoje fala sobre a lei de proteção aos animais e destaca os cachorros. E esses bichinhos são mais importantes para as nossas vidas do que você pode imaginar. Eles salvam pessoas doentes, aquelas vítimas de escombros e até as que estão debaixo d'água. E fazem mais. A cada 5 segundos uma pessoa se torna deficiente visual no mundo. E algumas raças de cães são treinadas para serem guias de quem não enxerga. É isso que nós vamos mostrar e muito mais. O repórter Justiça já começou. Nós, seres humanos, somos um pouco dependentes emocionalmente. Então a gente acaba atribuindo essa dependência emocional para os animais e eles retribuem isso com a gente também. Então a gente sabe que o contato que eles têm com a gente, eles fazem com que a gente produza o hormônio da felicidade, que é a ocitocina. A ocitocina é aquele hormônio, para quem não sabe, é o hormônio que a mãe libera quando ela vai amamentar, quando ela dá a luz. Então é aquele hormônio que, dentro do nosso organismo, ele ajuda a abaixar o cortisol, que é o hormônio do estresse, e dá aquela sensação de amor, de felicidade. Então um animal, ele produz isso com a gente. E tem estudos que já revelam isso. O bem que os cães fazem ao ser humano é revelado em uma pesquisa feita na Suécia e é divulgada em uma importante revista científica internacional. O estudo acompanhou 3,4 milhões de pessoas entre 40 e 80 anos de idade durante 12 anos. E mostrou que ter um cachorro está associado a uma redução de 23% no número de mortes por doenças cardíacas e 20% a menos de riscos de morte por outros motivos. Segundo o levantamento, os donos de cachorro respondem melhor a diferentes níveis de estresse. E ainda, a pesquisa mostrou mais educação, menos doenças pré-existentes e estilos de vida mais saudáveis. O maior impacto se refere a pessoas que moram sozinhas e que têm um cachorro como companhia. O Poder Judiciário de Brasília se deparou com um caso assim. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu, no ano passado, que a dona de um cachorrinho deveria sim ficar com ele morando em um apartamento. Detalhe, a convenção coletiva do condomínio proibia a presença de animais. Aí está uma parte da decisão. O juiz entendeu que a mulher idosa tinha o cachorro como companhia. E mesmo a convenção do prédio proibindo a entrada de animais, o bem-estar dela era mais importante. E ela pôde ficar com o animal. Tem muitos casos de depressão e é resolvido com a presença animal. Hoje já é comprovado isso. Quando um animal se integra na família, ele consegue, com o amor que ele transmite, principalmente para animais dessas raças, de raças de pequeno porte, eles conseguem, transportam muito carinho para a família. O outro estudo mostra a influência positiva dos cães na vida das crianças. O levantamento da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, publicado no Jornal Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública, afirma que crianças com animais de estimação tendem a ter autoestima mais elevada, se sentem menos sozinhas e têm mais habilidades sociais. A advogada Ana Paula de Vasconcelos considera que o resultado da pesquisa corresponde à realidade. Por experiência própria, minha filha ganhou o primeiro cachorrinho aos seis meses de idade e ela conviveu com a Célia até os oito anos. E assim, ela aprendeu o respeito, né, porque você tem que respeitar os limites do animal. Ela aprendeu o amor incondicional. Então, assim, eu acho que existem tantos aspectos saudáveis da convivência de criança com um animal que os pais deveriam pensar muito, de primeira mão, quando você tem um bebezinho em casa, em adotar um cãozinho. A advogada entende que hoje as pessoas estão mais conscientes dos benefícios e mais dos direitos dos bichos. A Lei de Crimes Ambientais, a 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, prevê pena de detenção e multa para quem maltrata animais. Maus tratos é deixar animal privado de alimentação, deixar animal em local insalubre, manter animal acorrentado 24 horas por dia, causar algum tipo de sofrimento psicológico ao animal, ameaçar com vassoura, ameaçar de bater o tempo todo. O que a gente pede? Você presenciou algum fato desse? Tem notícia? Procure as autoridades competentes. Não se cale. Foi o que fizeram pessoas que moram perto desta mulher, que aparece carregando um cãozinho. Revoltados com a repetição de maus tratos ao filhote, vizinhos gravaram um vídeo e fizeram as imagens circular nas redes sociais. Ela joga um animal dentro do bueiro. A advogada Ana Paula faz trabalho voluntário de resgate de animais em situação de maus tratos. Esse caso ocorreu no Novo Gama, no Pedregal, em Goiás. A senhora, proprietária do cachorro, a tutora do cachorro, alega que o cachorrinho mordeu a filha dela e ela, em um ataque de fúria, jogou o cachorro dentro do bueiro. Assim que eu soube dessa situação, eu estive na delegacia do Pedregal e fui informada pelo delegado que tinha sido lavrado o TCO, mas que o animal permaneceria na posse da família, da agressora. Eu questionei o procedimento porque é um absurdo. Ela já havia jogado o cachorro no bueiro duas vezes. Por isso é que conseguiram fazer o flagrante. Porque ela jogou a primeira vez, as pessoas retiraram, o cachorro voltou para casa, ela pegou o cachorro de novo e jogou. Nesse momento foi possível que os vizinhos fizessem a filmagem. E aí, como já estava encerrado em âmbito administrativo, eu não consegui pegar o cachorro. A advogada integra a Comissão de Defesa dos Animais na OAB e por isso pediu punição exemplar para a agressora. Estive na casa do pai da agressora, conversei com ele, expliquei todas as consequências jurídicas, inclusive porque o animal estava doente e ele precisava de tratamento. E aí ele resolveu me doar o animal. Ele foi internado, está recebendo tratamento, ele está com anemia, doença do carrapato e mais algumas desnutrição, desidratação. Mas você deve estar se perguntando qual foi a punição para a agressora. Bem, em audiência no Novo Gama, Estado de Goiás, foi feito um acordo com o Ministério Público. A advogada Ana Paula estava lá. A agressora do cãozinho vai ter que pagar multa de R$ 1.500,00 em cinco parcelas de R$ 300,00. A primeira parcela foi destinada a uma organização da sociedade civil que cuida de cães. Para muita gente, o cachorro é parte da família, de verdade. A diferença é de que, ao contrário dos filhos humanos, os animaizinhos não se tornam independentes. Estão lá, sempre à espera dos pais. Só você chegar em casa, você passou o seu dia muito... teve muito trabalho, muito aborrecimento. Quando você chega em casa, você vê uma carinha dessa, né? que vem te receber todo feliz, te lambendo, beijando, né? Então, assim, você muda completamente, o seu humor muda, né? Isso faz com que você... Até as pessoas que estão em casa, você vai falar com elas diferente. Você não já vai chegar falando dos problemas que você teve lá fora. E sim, você recebe ela, ela te dá tanto amor que você já muda completamente a sua forma de ver as coisas. O cão, ele não existe tanto, assim, né? Eu brinco que eu falo que eles, assim... Eles são aqueles meio sem vergonha, digamos assim, né? Você dá comida, você dando comida, você dando água, ele vai ser seu fiel para você para o resto da vida, né? E, lógico, dando amor, né? Dando carinho, atenção, levando para brincar, né? Para passear. E amor é o que não falta na história que a Fernanda Tavares vai mostrar a partir de agora para você. Diz aí, Fernando. Isso mesmo, Matula. O pet terapeuta é uma ação voluntária da ONG Pet Amigo. A cada 15 dias, os bichinhos visitam o Hospital Materno Infantil de Brasília. E não tem como não se emocionar com o trabalho desses voluntários. Principalmente, com o amor que os cachorros transmitem aos pacientes. Repare que os olhos das crianças brilham com a chegada dos animais. As mãozinhas seguram as patinhas. As patinhas dão apoio. Ah, só os pais sabem o quanto a pet terapia faz bem aos filhos. Ele reagiu bem. Ele gosta de cachorrinho, de gatinho. Já é acostumado. Já morou em locais que tinha muitos cachorros, gatos. Ele ficou um pouquinho tímido no início, mas aí depois ele foi se desenvolvendo. Porque ele não é tímido nem um pouco. No Hospital Materno Infantil de Brasília, a ala de alto risco recebe a visita dos cachorros. Aqui, as pacientes ficam internadas até o nascimento do bebê, sob os cuidados médicos, para que não haja complicações. Mas sem direito a acompanhantes. São poucas as visitas. Por isso, estas mães ficam assim, solitárias. Quer dizer, nem tanto. Olha aí a turma pet levando amor. Ah, muito bom. Divertido. Porque a gente também mata saudade dos cachorrinhos que a gente tem em casa, né? Claudenora não consegue segurar as lágrimas. Internada há quase um mês, ela recebe cuidados para controlar a pressão alta. Em casa, ficaram quatro cachorrinhos. A pet terapia acalmou o coração da mamãe. Porque eu estou aqui sozinha. Aí eu sinto falta do meu bichinho, lá de casa. Claudenora, ele criou um amor aqui por você, hein? É. É porque eu sou muito assim, com bichos, eu gosto muito. Aí fica, lá em casa tem quatro, aí chegou agora, aí eu sinto falta dos meus. Os voluntários também se derretem. É muito gratificante vir para essas visitas, tanto nos asilos, quanto nos hospitais. E trazer ele, ele fica muito faceiro, ele fica todo empolgado quando sabe que vai fazer visita. A Nayara é médica veterinária e uma das voluntárias engajadas no projeto. Ela explica que cada visitação deve demorar no máximo uma hora e meia para não estressar o animal. Mesmo assim, alguns hospitais ainda resistem à iniciativa. A gente segue normas internacionais que são utilizadas no mundo inteiro, que tem tido êxito. Então, o risco de ter alguma coisa é baixíssimo. E sobre o resultado de um ano de projeto, ela também não consegue segurar a emoção. A alegria que a gente traz com nossos cães, é conversa, o carinho. Eu acho que é o que o ser humano pode oferecer de melhor, né? É o amor. Então, é que combustível, hein? É. Vale a pena. Vale, muito a pena. No próximo bloco, o homem que perdeu a visão, mas que ganhou uma nova vida com a ajuda de dois cães. O Repórter Justiça volta já. A cada cinco segundos, em todo o mundo, uma pessoa se torna deficiente visual. No Brasil, são 6 milhões e 500 mil pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, uma baixa visão ou uma visão chamada de subnormal, quando há uma dificuldade permanente de enxergar. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftomologia, 1 milhão e 400 mil pessoas que não conseguem enxergar praticamente nada dependem de um cão-guia. A gente vai falar de uma dessas pessoas. Ela está vindo ali. É o Justino Bastos, um caminhoneiro aposentado e o cão dele, o Zeus. Minha visão já estava bem comprometida, tanto é que eu não conseguia nem ficar sozinho no hospital. Não conseguia nem ir ao banheiro, por exemplo. Já não estava enxergando? Já não estava enxergando. Com aproximadamente 10 dias que eu comecei a sentir as dores nos olhos. O vírus do herpes se desenvolveu nos olhos. Hoje eu tenho apenas percepção de luzes e objetos de um dos olhos, né? O olho direito. O motorista de 46 anos que dirigia em rodovias Brasil afora, hoje é guiado a cada metro pelos olhos e percepções do cão Zeus, de 8 anos de idade. Bom, eu pedi para o Justino dar uma parada aqui para a gente conversar, porque eu fiquei com algumas dúvidas em relação a essa caminhada pelas ruas aqui. Primeiro que as calçadas não ajudam. Elas são cheias de obstáculos. Embora o asfalto também esteja esburacado, eu queria saber do Justino como é isso. Quer dizer, o cão, como é que ele vai te guiar num local tão difícil como esse? Como vocês podem observar, né? O qual foi relatado aí, as calçadas ruins, infelizmente não dá para transitar pela calçada, para caminhar pela calçada. O asfalto também não ajuda, mas esse é um papel importante do cão guia. Então ele vai me guiar pelo canto da rua, né? Que é o local de melhor acesso nas condições que nós temos aqui. E buracos e etc, ele vai desviar, né? E quanto aos outros cães ou até gatos que possivelmente possam estar pela rua, ele não vai dar atenção a esses animais, aos cães e gatos, porque ele é treinado justamente para isso, para estar sempre concentrado em me guiar. E é verdade. Enquanto os cães da rua ficavam nervosos com a presença dos eus, ele se mantinha firme, em frente. No Distrito Federal, o cão guia não tem custo para o deficiente visual. Mas o colar, a guia, o arreio, sim. Justino é vice-presidente da Associação de Deficientes Visuais e diz que o projeto Cão Guia consegue preparar, por ano, entre cinco e seis cães. É difícil. Para se ter uma ideia da ninhada de dez cães, apenas Zeus nasceu com a vocação para ser um cão guia. Geralmente, um cão guia, ele fica pronto com dois anos de idade, porque tem alguns processos, né? O primeiro, que é o de socialização, que o cão, enquanto filhote ali, com aproximadamente quatro meses de idade, ele vai para uma família que vai ter acesso e os mesmos direitos que um cão guia tem, só não estará usando o equipamento de trabalho, que é o arreio. Mas essa família irá andar com esse cachorro num transporte público, em shoppings, né? Subir escada, descer escada, para que o cão se socialize com aqueles ambientes que provavelmente será o ambiente que ele estará guiando o deficiente visual. E aí, depois desse processo, que ele volta para o cânio com aproximadamente um ano de idade, aí são feitos testes de saúde, de concentração, e aí sim começa o treinamento propriamente dito. Que é um treinamento que leva aproximadamente oito meses ou até um ano de treinamento, porque é um treinamento muito rigoroso e que o cachorro tem que estar bem preparado para guiar uma pessoa com deficiência visual. Eles continuam a caminhada. A dupla se aproxima de um cruzamento. Dá para ficar ansioso, nervoso com essa imagem. O que o cão vai fazer nesses casos, um cruzamento, por exemplo? Ele vai parar na beira desse cruzamento, né? E aí, por conhecer pelo mapa que eu tenho, vamos dizer assim, do espaço, eu vou parar, observar os sons do trânsito, do fluxo de trânsito, por exemplo, que foi um cruzamento de automóveis, e aí sim eu vou dar o comando para ele ir em frente, passar para o outro lado da rua, porque ele não tem essa autonomia. A Lei Federal nº 11.126 trata do direito da pessoa com deficiência visual entrar e permanecer no transporte público e em estabelecimentos de uso público e privado com o cão-guia. O artigo 3º diz que é ato de discriminação impedir ou dificultar o acesso de deficientes visuais nessas circunstâncias. Existe previsão de multa, valor a ser definido pelo juiz e até a interdição do local. Olha só o que acontece quando se aproximam de um quebra-molas. Zeus para quase na frente de Justino e põe as patas dianteiras no obstáculo. Agora Zeus já está relaxado, pode beber água e brincar com o dono. Klaus, que foi o cão-guia de Justino por 8 anos e hoje está com 13, já se aposentou por dores na coluna. Mas continua querendo brincar. Justino diz que já tinha esse amor pelos cães antes mesmo de perder a visão. Só de você ver que você está recebendo um carinho do cachorro, às vezes você dá uma bronca nele e mesmo assim ele ainda está ali do seu lado, querendo te dar um carinho. E ele tem essa percepção muito grande, né? De saber o momento que você não está bem e o momento que você está bem. Então ele acaba se tornando um, vamos dizer assim, um foco para que você se distraia, né? Então você tem uma distração com o cão que você tem que alimentá-lo, dar carinho, às vezes banho. Então é como se fosse algo que você tem que cuidar muito bem, porque ele também cuida de você. No próximo bloco, Cristiano Oliveira mostra como cães treinados podem salvar vidas. A gente vai para um rápido intervalo. O repórter Justiça está em quartel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Aqui os militares são treinados exclusivamente para salvamentos. Não só eles. O Canil tem 11 ajudantes nos serviços do dia a dia. No decorrer deste bloco, talvez você pense que ajudante é pouco para descrever o trabalho que esses cães fazem. Estar familiarizado com o ambiente aquático é essencial para o bom desempenho da tarefa. Na prática, o cachorro não precisa nadar ou mergulhar, mas não pode ter medo de água. E buscar a bolinha é uma maneira de fazer com que percam o receio brincando. Na água, geralmente, a procura é por corpos, muitas vezes em decomposição. Os militares exploram o que os cachorros têm de melhor nesses casos. O faro. Ele tem o máximo grau de importância possível de ser estabelecido. Porque o odor de um cão, em momentos, dependendo da raça, é superior 300 vezes ao olfato do homem. Então a característica dele de trabalho, que é pelo olfato, substitui de modo significativo o trabalho do homem. Funciona assim. Vamos supor que os bombeiros foram chamados para resgatar um corpo que está submerso. Com o tempo, a decomposição começa a liberar um cheiro característico. Desde o corpo lá embaixo até a superfície, é formado um tipo de cone de odor. Se o bombeiro estiver lá em cima, sozinho, não vai conseguir sentir. Mas o cachorro, que tem o olfato até 300 vezes mais apurado que o do homem, é treinado para identificar e alertar quando sentir esse cheiro. Quando uma pessoa está em óbito a aproximadamente 3, 4, até 5 metros de profundidade, esse cone de odor não ultrapassa seus 5, 6 metros de raio. Então, ao invés da varredura ocorrer até 50 metros de raio, eu consigo fazer um raio de cobertura de no máximo 6 metros, utilizando esse cão de resgate, que foi previamente treinado aqui pelo corpo de bombeiros. Todos os dias, eles treinam. Para o cachorro estar 100% apto, o adestramento dura até 2 anos. A estimativa é de que existam mais de 400 raças de cães no mundo. Os bombeiros trabalham com 3 delas. Quando existe a possibilidade de doação, ou mesmo quando nós temos uma ninhada, nós escolhemos os melhores caracteres ao nascer. Por exemplo, curiosidade, animosidade. Nós vamos trabalhando características daquele cão. As 3 raças que nós trabalhamos, são o labrador, o pastor belga de Malinois e o pastor alemão. Nós conseguimos identificar as características dentro dessas 3 raças. E as 3 raças têm uma certa aptidão com água, mas se a gente fosse estabelecer em critério para essas 3, nós colocamos que o labrador tem uma melhor aptidão à água. Mas como eu falei, como o cão vai estar dentro de uma embarcação, ele vai estar embarcado, não necessariamente ele tem que ter aptidão no meio aquático, naquele momento da busca e resgate. O cão escuro é o Zeca, o claro é o Thor. Os dois são os mais experientes do grupamento. Cachorros como eles já ajudaram a solucionar mistérios em alguns desastres Brasil afora. Um que a gente tem claramente o trabalho foi realizado por conta desse binômio homem-cão foi o acidente do voo Legacy, que se chocou com o avião da Gol, alguns anos atrás, onde tinham alguns corpos que não haviam sido encontrados. Depois que o binômio homem-cão foi ao local, esses 5 corpos conseguiram ser encontrados. Então, esse trabalho a gente consegue colocar que ele foi eficaz e efetivo por conta do cão de resgate. O resgate no desastre do Legacy foi em solo. É outra parte do treinamento. Neste ambiente, os militares simulam os escombros de um prédio. Cabe aos cachorros acharem as vítimas. Vivas ou não? É a primeira vez que eu venho a esse grupo de salvamento e buscas aqui dos bombeiros. Eu vou fazer o papel de vítima, né? Como se eu estivesse no escombro. E o cachorro, que não me conhece, nunca me viu, vai fazer aqui o percurso para ver se ele me encontra. Os bombeiros me deram este pequeno pedaço aqui de brinquedo para ele. O que vai acontecer é o seguinte. Ele vai fazer a busca e, quando me encontrar, eu vou jogar esse bastão aqui para ele, porque é o brinquedo dele e é a recompensa por ele ter me achado. Você vai ver agora, acompanhar passo a passo, se esse cachorro vai me encontrar de verdade e se ele vai demorar muito tempo para me encontrar. Vamos lá? Eu tenho 1,90m. O buraco é um pouco maior. Os militares colocam um pedaço de madeira para tapar. Pedras também. Para tentar dificultar a vida do Zeca, eu me agachei, fiquei imóvel e esperei ser resgatado. Ele estava em outro lugar, não viu onde eu me escondi. Quando entrou no ambiente, vasculhou, chegou perto, eu lá dentro, sem fazer barulho. Só ouvi o cachorro farejar lá em cima. Zeca rodou por mais alguns pontos. Parecia buscar a certeza de que havia alguém lá no buraco. 20 segundos depois, ele volta. Dessa vez, a atitude muda. Tenta tirar sozinho o pedaço de madeira e começa a latir. O latido indica que ele encontrou. Rapidinho, os bombeiros tiram a tampa do buraco e o Zeca fica eufórico. Estou salvo. Eu jogo o brinquedo dele e pronto. É só brincadeira. Ao contrário do que muita gente possa pensar, o cão de resgate não precisa ter o cheiro da pessoa a ser buscada, como o de uma roupa, por exemplo. Ele procura pelo ser humano. Os nossos cães, eles detectam as duas espécies, tanto a pessoa viva quanto a pessoa morta. Ele consegue fazer essa diferenciação. Com relação à pessoa morta, ele identifica com o treinamento que nós fazemos com voodoo. Nós chamamos de voodoo, que é um odor específico do ser humano, que nós introduzimos num brinquedo para ele trabalhar procurando o brinquedo. Só que especificamente ele estaria procurando a pessoa. E com relação à pessoa viva, ele identifica o odor do ser humano, da espécie humana. E não em específico do João ou da Maria. Ele procura o ser humano, o odor humano. O Corpo de Bombeiros tem uma parceria com a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça para fornecimento de restos mortais. É com esse material que eles treinam os cachorros a encontrarem pessoas que já morreram nos escombros. O cão é de fundamental importância no trabalho de busca em escombros. Ele substitui até 23 bombeiros. É um trabalho muito específico e que requer um treinamento especializado. O treinamento é complexo e o cão tem uma desenvoltura bem melhor que o ser humano. Ele é mais ágil, ele tem um olfato muito mais aguçado. E isso propicia que a gente encontre as vítimas com mais facilidade para que elas possam ser resgatadas pela equipe de resgate. E como qualquer outro integrante da equipe de resgate, o cachorro também se aposenta. Nós estabelecemos que até os 8 anos de idade, um pouco além disso, é o momento de aposentar o nosso cachorro. Por características físicas e pelas limitações que a idade vai impondo a esse cachorro. Então com 8, 8 anos e 6 meses, não tardando mais do que 9, o nosso cão é aposentado. Quando o cão se aposenta, nós trabalhamos de dois formatos. Ou ele continua na nossa unidade, sendo por exemplo um mascote dessa unidade, ou também trabalhamos com doação. A pessoa que é interessada em receber um cachorro que trabalhou com corpo de bombeiros, ela pode vir e se habilitar. Nós vamos avaliar a pessoa, ver se ela tem a condição e local para receber esse cachorro também e poder trabalhar com doação. E o Repórter Justiça termina agora. Mas se você quiser rever esse programa, ou mesmo anteriores, acesse lá na internet, tvjustiça.jus.br E para entrar em contato com a nossa produção, anote aí o endereço, repórterjustiça.jus.br Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho